eu assumo, é responsabilidade minha, vocês hipócritas que estão aí, pensando que eu sou peixe no aquário para pegar, vocês não vão me pegar não, nem os europeus me pegou, muito mais vocês, seus hipócritas, tá, porque em todo lugar que eu vou aqui, ninguém nunca me pegou não, não sou peixe não, não tenta me pesgar não, que eu não sou peixe, enquanto eu tinha 10 anos de idade, o Criador do céu e da terra, o Messias, falou assim, ó, sai desse lixo dessa escola, que daqui para frente, quem te ensina sou eu, eu assumo isso, tá, vocês que ficam falando que eu sou burro, analfamento, graças ao pai, que eu sou burro, analfamento dessa terra, ó, se quer filósofo, vai para a Universal, vai para a Assembleia de Deus, e de lá vocês vão tudo para o quinto dos infernos, vocês são a mesma laia, na hora que chega a hora do bicho pegar, vocês são um bando de covardes, todo mundo corre para sua casa e tem medo, só que, ó, as coisas mudaram, mudaram, presta bem atenção, eu não fui criado em prostíbulo, não, seus hipócritas, escuta o que eu estou falando, seus hipócritas, está chegando a hora, está chegando a hora, a colheita está chegando, é hora de separar o joio do trigo, vocês estão pensando que vocês vão poder ir para a montanha? Vai não, viu? Ó, para vocês, ó, os gafanhotinhos vão pegar tudinho vocês, seus hipócritas,